E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como criar um link para o seu grupo de WhatsApp. Por exemplo, você já tem esse grupo há um certo tempo, e você vai criar um link para que você possa convidar as outras pessoas para esse grupo, para as outras pessoas entrarem nesse grupo, apenas clicando nesse link. Então, isso vai servir tanto para novos grupos, por exemplo, um grupo que você fez hoje, quanto para um grupo que você fez um ano atrás. O procedimento é o mesmo, tá? Então, beleza! O que você vai fazer? Primeiramente, você vai entrar no WhatsApp, em seguida, você vai selecionar o grupo para o qual você quer criar o link, né? Você vai entrar nesse grupo, vou escolher aqui o meu grupo de anotações, que só tem eu, né? nesse grupo. E você vai fazer o seguinte agora. Aqui em cima, ó, nós temos o nosso nome do grupo, em seguida a foto, e quem está no grupo, né? Nós vamos clicar nessa opção, que aí ele vai abrir aqui para a gente, ó, algumas informações sobre o grupo, as suas mídias, a parte para a gente silenciar notificações, notificações, notificações personalizadas, algumas opções de personalização mesmo. Você vai arrastar isso aqui para baixo, ó, pode continuar arrastando, até aparecer para você isso aqui, ó, nós temos essa parte de participantes, que serve para a gente adicionar participantes ou convidar via link. Então, como a gente vai criar um link para o grupo do WhatsApp, você vai clicar na opção convidar via link. Ó, e aqui, ó, qualquer usuário do WhatsApp poderá utilizar esse link para entrar neste grupo. Compartilhe-o somente com você, com quem você confia. Então, esse aqui vai ser o link do seu grupo, se você mandar para a pessoa que você não gosta, a pessoa vai ter acesso ao seu grupo. Então, tem que ser para alguém que você confia. Embaixo, nós temos algumas formas de você compartilhar esse link, que pode ser enviar o link via WhatsApp, ó, que aí ele abre aqui a sua tela de amigos, né, para você enviar manualmente para todo mundo. Copiar link, que seria, por exemplo, para você copiar ele e mandar por e-mail. Compartilhar link. Ele te dá várias opções de aplicativos, ó, para você compartilhar. É claro que alguns contatos de outros aplicativos também. E um QR Code, que também vai funcionar para que as pessoas entrem no grupo por ele, tá? Redefinir link. Basicamente, você vai trocar esse link e ninguém vai poder utilizar ele para entrar no grupo. Basicamente, você vai trocar o link, vai apagar o anterior e vai trocar para o novo. Então, após esse vídeo, eu vou redefinir, né, porque eu mostrei o QR Code para vocês. Então, é isso. A partir daí, você pode usar o link para as outras pessoas entrarem no seu grupo, mandar aí no Instagram, caso você queira um grupo grande, joga lá no seu feed e etc, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!